Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, espero que vocês também. Sejam todos bem-vindos ao canal para mais um bate-papo. E hoje, depois de tanto tempo, resolvi vir compartilhar com vocês os meus favoritos aqui do mês de janeiro, os perfumes que eu mais usei nesses dias de calorão. Alguns vocês já conhecem e outros chegaram há pouco tempo. Eu estou usando há pouco tempo, mas foram perfumes que eu usei praticamente janeiro inteiro e vão continuar a bandejinha para eu continuar usando agora no mês de fevereiro. E o primeiro que eu quero mostrar para vocês é o My Glow. É um perfume bem suavezinho. Ele quase não tem muito cheiro na minha pele. Fica bem rente. É um cheirinho bem agradável. Aquele perfume rente à pele mesmo. Foi um dos perfumes que eu usei nesse período. Usei também, gente, o Florata em rosa. Ainda tem embalagem antiga. Olha só que delícia de perfume. Outro aqui que eu estou usando bastante também é o Daisy Dreams, do Marc Jacobs. Que perfume lindo, maravilhoso. Um perfume fresco. Ah, é um cheiro delicioso. Já tem resenha dele aqui no canal. Se você quiser saber mais sobre ele, é só procurar aí no canal. Fazer um tour. O Forever Never, que é um cheiro de rosa, apesar que não tem rosa nele. Né? Fresia. Mas é um cheirinho bem agradável. Um cheirinho bem feminino. Que eu estou amando usar nesse período. Esse aqui também é o dossier. Também é delicioso, gente. Que perfume bom. A cara do verão. Estou usando esse aqui, gente. Que é um perfume delicioso. Da Corrês. Ou Corrês. O Island Blossom. Gente, é um perfume muito gostoso. Esse eu comprei na revistinha da Avon. Ele é novo. Tem pouco tempo que eu estou usando. É maravilhoso. Um novo que eu usei à noite. Uns dias que estava menos quente. Mas que não dá pra usar muito no verão. É o Cipassione. Ele deu pra usar à noite. Em noites mais frescas, dá pra usar. Aí também teve o Light Blue. Que vocês já conhecem. Já é conhecido de vocês. O Light Blue. Que é aquele perfume cítrico. Cheirinho de limão. Muito gostoso. Esse aqui, gente. O Noah. Eu comprei no final. Não. Foi no início desse mês. Estou gostando demais desse cheiro. É um perfume muito bom, gente. O Noah. Eu não conhecia. Da Cacharel. Ele ainda está em teste. Mas eu já adianto. Que estou gostando bastante. O Aqua de Gioia. Vocês já sabem que é um querido. Então, todo verão. Ele está aqui, né. Bombando. Nas minhas escolhas. Não tem como. Deixar de usar esse perfume lindo. Maravilhoso. Cheiro de hortelã. Limão. Delícia. Esse aqui, gente. O Viva La Juice. La Flair. É delicioso. Gente. Ele está pouquinho. Então, assim. Eu quase não tenho usado. Durante o ano. Mas agora no verão. Eu tirei esse perfume para usar. Porque eu falei. Eu já ia acabar com ele agora no verão. Porque está muito quente. E embora eu goste mais dele, né. Eu vou ter que secar esse daqui. Para adquirir outro. Delicioso, gente. É um frutadinho bem gostoso. Outro que eu usei também. Para caramba. Foi o Mijió Cherri. Delicioso. Esse aqui é um perfume mais sofisticado. Eu usei para reunião. Para ir em um local mais sofisticado. Muito. Um encontro. Aí o Mijió Cherri. Brilhou. Mas para o dia a dia. Eu gosto de uma lavandinha também. A lavandinha que eu usei. Foi o Monguerlan Florale. É uma delícia de perfume. Muito gostosinho. Usei também bastante. Tenho usado bastante. Usei também, gente. Esse aqui. O Valentina. Ainda estou usando. E vou continuar usando. Ele vai continuar na bandejinha. Minha bandejinha não vai ter alteração ainda. Neste mês de fevereiro. E também o Chance. O Tendré da Chanel. Foi outro que vai permanecer, né? Na bandejinha de verão. Delicioso. E a minha mais nova aquisição. Que foi o Laguna de Salvador Dali. Gente. Que perfume maravilhoso. Eu estive alguns dias no clube. Então, assim, eu... Esse perfume me lembra piscina. Me lembra clube. Verão. Ela é a cara do verão, sabe? Esse clima de brisa, do mar, de piscina. Ai, muito gostoso. Estou apaixonada com o Laguna. Que eu não conhecia do Salvador Dali. Então, essas aqui, gente, foram as minhas escolhas para o mês de janeiro. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal. Já ativa o sininho. Lembrando, gente, que no sininho tem a opção. Ver de vez em quando os vídeos. Ver todos os vídeos. Ou ver ocasionalmente. Então, coloque lá para você ver todos os vídeos. E assim você não perde nada que acontece aqui no canal, tá? 2019. A gente vai voltar aí bombando a todo vapor. Beijo, beijo. Fiquem todos com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo.